Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre treino longo. O que é treino longo e os benefícios que ele proporciona. O treino longo, ele obviamente melhora a sua resistência, otimiza a gordura como fonte de energia. Consequentemente você vai ter o glicogênio, que é uma das principais fontes de energia na alta intensidade, reservado. O que mais Vianne? Melhora a recuperação, retarda a fadiga e melhora a resistência de uma forma geral. Melhora a resistência de uma forma geral. É um treino que não tem um padrão. Um treino longo, ele é caracterizado de acordo com a disponibilidade e o nível de cada atleta. Por exemplo, um atleta que só tem uma hora para rodar durante a semana, um treino de duas horas e meia para ele já vai ser um treino longo. Assim como aqueles que tem disponibilidade de duas a três horas por semana, para chegar no longo tem que ser de quatro a cinco horas. Exatamente. Depende também do nível de condicionamento do atleta, que também vem proveniente da disponibilidade de treino que ele tem. E o tempo de treino, né? Exato. Depende da fase de treinamento. Às vezes, por exemplo, eu estou em uma fase de treino que eu rodo 60 quilômetros, 70 quilômetros todos os dias. Para ser treino longo, para mim, que vai dar aí, tipo, três horas por dia. Para ser treino longo, vai ter que passar de cinco horas. Tem fase do ano que eu rodo duas horas todos os dias. Então, um treino de três horas e meia já é um treino longo. E ele é treinável também, né, Viana? Também. Você pode ir evoluindo progressivamente, né? Você pode começar com treino longo com duas horas e meia e, aos poucos, você vai chegando até cinco, seis horas. Exatamente, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é treino longo. Bora treinar. Está todo mundo treinando. E... Bora para o longão, hein? A fase ajuda. Tchau, tchau. Um abraço.